Exame Físico Cardiovascular Primeiramente, oriente o paciente a sentar-se de frente para o examinador. O primeiro passo do exame físico cardiovascular é a inspeção. Podemos fazer essa etapa com o paciente sentado ou em decúbito dorsal. Olhe para o tórax do paciente, buscando avaliar seu formato, se possui algum abalamento, retrações, cicatrizes ou lesões dermatológicas, o que pode ser feito tangencialmente ou frontalmente. Junto disso, avalie também o movimento respiratório do paciente em busca de padrões. Nesta etapa, vamos avaliar o ictus cordis, o qual se encontra no cruzamento da linha hemiclavicular esquerda com o quinto espaço intercostal y-lateral. Sua extensão é avaliada pela quantidade de polpas digitais que o cobrem. A localização e amplitude do ictus dependem do biotipo e das comorbidades do paciente, localizando os focos de ausculta para o exame. O foco mitral situa-se no quinto espaço intercostal esquerdo na linha hemiclavicular y-lateral. O foco pulmonar localiza-se no segundo espaço intercostal esquerdo junto ao externo. O foco tricúspide corresponde à base do apêndice estifoide ligeiramente à esquerda. O foco aórtico situa-se no segundo espaço intercostal direito justo à external. Por fim, temos o foco aórtico acessório, localizado no meio de uma linha traçada entre o foco mitral e o foco aórtico. Mais precisamente, no segundo ou terceiro espaço intercostal junto à linha external esquerda. Na ausculta, buscamos avaliar as duas bulhas cardíacas, B1, a cístula ventricular, e B2, a diástole ventricular, bem como sopros, desdobramento das bulhas, atritos e a intensidade desses ruídos. Avaliamos também a frequência e o ritmo cardíaco. Avaliamos também a frequência e o ritmo cardíaco.